Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje com ofertas de panelas de pressão nas americanas. Eu espero que goste das promoções. Se gostar, deixa seu like e inscreva-se. Obrigada e vamos ao vídeo. Vamos começar gente por essa panela de pressão clock original pólida de 4,5 litros. Estava R$ 96,74 e agora está saindo por R$ 87,06 à vista no cartão de crédito. E agora gente, vamos estar as próximas promoções. E agora gente, vamos lá. 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 E se gosta gente, deixa só me acompanhando esse tipo de conteúdo e inscreva-se no meu canal. E se você não perde o meu vídeo novo que eu postar, deixa seu like, obrigada e vou mostrar as próximas ofertas. E agora gente, vamos lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E até mais!